Hoje é dia de se divertir com os famosos falando o que deu na telha e sendo sinceros até demais na TV. Fala noventistas, aqui é o Noj e eu preciso muito da sua ajuda e é rapidinho. Graças a ajuda de vocês, estamos na grande final do Prêmio Ibest, o maior prêmio da internet brasileira. É isso mesmo, somos top 3 Brasil na categoria Cultura e Curiosidades. E agora mais do que nunca eu preciso do seu voto pra gente vencer essa parada. E ó, é rapidinho cara, não leva 15 segundos, se liga só. É só clicar no link que tá fixado aqui nos comentários e aí você vai cair nessa tela. É só clicar em confirmar voto, logar na sua conta do Gmail ou Face e pronto. Se você curte o canal 90, se você já teve boas lembranças aqui ou cascou o bico com as preservadas que a gente fala aqui, pô, essa é a sua chance de me ajudar a levar esse prêmio. Vamos mostrar a força dos noventistas pro mundo. Se você puder, vote agora, é rapidinho, você me ajuda demais. Muito obrigado, noventistas, valeu! Começando logo por ele, Clodoville, que não tinha filtro nem com a própria empresa em que trabalhava. No dia do seu aniversário, ganhou da RedeTV aquela caneta caríssima da marca Mont Blanc e mesmo assim mandou a real pra emissora. Mas me dá uma canetinha Mont Blanc, a casa que eu estou trabalhando, eu acho um desaforo. Olha, eu ganhei várias canetas catalogadas, isso aqui a casa me mandou. Não é um absurdo? Só de merchan são 10 milhões por ano? Eu só quero um milhão de dólares. Mas o Clodo é assim, né? Nesse outro dia sobrou até pro Rodrigo Faro, um dos maiores climões da TV brasileira. Cliente de famosa rede de lanchonetes, diz que foi humilhado após ter sido chamado de Clô pelos funcionários. Fecha aspas. Clô, como você se sente com o fato do seu nome ter virado um sinônimo de ofensa, de agressão? Como é isso pra você? Eu posso ser sincero? Absolutamente. Eu acho mais ofensa você me perguntar isso diante de todo mundo. De qualquer maneira, é um direito que a televisão tem de fazer essa pergunta, é um direito que você tem. Eu nunca espero de pessoas como você esse tipo de coisa. Cucu. Já o Nino, eu digo, o Cássio Escapim é aquele tipo de pessoa que não precisa pedir duas vezes pra ele ser sincero. Tá feliz, Cássio? Deu? Se eu tô feliz? Tem alguma coisa que você não tá gostando? Posso falar? Pra baixinho, essa cadeira é um pouco confusa. Porque a minha perna, ela não encaixa. Então, se eu encosto, eu vou ficar um pouquinho pra trás. Aí eu tenho que ficar aqui na frente. Pra baixinho, essa cadeira é um pouco confusa. Tente, baixinho. A Rita ali é uma autêntica sincerona, né? Fala a verdade. Aí juntou com a Marília Gabriela, então. Agora a gente vai entrando pela terceira idade adentro, então a gente quer ficar juntinho. E ele tá uma coisinha, ele tá me tratando tão bem, cada vez mais pior. Porque antes você não tratava bem. Não, você meio que achava que eu era muito louca e tudo, não sei o que, você me desprezava. Achava não, você era muito louca, Rita Gabriela. Marília, eu vou sair daqui imediatamente. Não, agora, eu entendo isso, porque 30 anos você viu o meu grito. Marília, eu vou sair daqui imediatamente. Aliás, nesse outro dia, a Rita ali se superou, bicho. A Hebe Camargo, durante anos, foi garota propaganda das cervejas da Ambev. Fazer o que a maioria dos brasileiros tá fazendo, tomando a paixão nacional, que é a cerveja antártica. Mas a Rita ali ignorou esse fato e esculhambou logo com tudo. Eu estive em Comandatuba, sábado, fiz o meu programa lá, pro pessoal da Ambev. Aliás, eu já aproveitei e Ambev e Ambev. A Hebe, Ambev e Ambev. Bebi cerveja feito maluca. É mesmo? Ah, mas é a festa da Ambev, você acha que eu não ia beber? Não sei, eu acho que cerveja tem gosto de mijo. Eu não sei, porque eu nunca tomei mijo. Ah, bom, deve ser parecido. Ah, agora eu te peguei, hein? Mas é diurético. Não, mas não tem gosto de mijo, é uma delícia. Essa Ambev aí? É, a Ambev é a de todas as cervejas, da Antártica, da Brama e da Skol. Mas é uma delícia, a festa tava bárbara. Gente de todo o Brasil, e o Roberto fez um show lá. Bebi cerveja feito maluca. O quê? O mé? Tem gente que além de sincera até demais, ainda dá um show no palavreado. Esses três aqui, contra aqueles três ali, eu e o Arnaldo não jogamos nada. Mas dois aqui, dois ali, fica bom. Eu e o Arnaldo no gol. Tá, e pra você? Você, Falcão e Caio, se jogar uma peladinha curtinha contra o Júnior, Arnaldo e o Júnior, ganhamos nós aqui, não perde, ganhamos. O Arnaldo tá lá, mas o Vandreiro joga p**** no Arnaldo. Quebrou, não quebrou o Arnaldo, não quebrou a mim logo. O palavreado, então, foi um espetáculo. Ei, quebrou a mim logo, não quebrou o Arnaldo, não quebrou a mim logo. Eu quero o Pachão. O Arnaldo não é comigo. E craque na band, só tem o da massa. Que é isso, hein? Que intimidade é essa, hein, papai? Ei! Uai, e aí, tá curtindo essas presepadas famosas Sincerão na TV? Então, pô, dá uma chance pro Canal 90. Inscreva-se aqui no canal, pra você não perder os vídeos que rolam todos os dias aqui, sempre às oito e meia da noite. E além, claro, de que você curtiu o vídeo, já dá um petelec no like aqui embaixo, combinado? Sim, sim! Bom, o Marques tinha acabado de tomar seis gols do Coritiba, mas quem pensa que ele abaixou a cabeça, tá enganado. E hoje tomou seis e, infelizmente, eu tava nessa barca, né? Tá certo que os caras estavam desanimados, mas podiam me falar na concentração. Eu não tinha entrado num jogo desse, né? Agora, paciência. Eu fico escutando o desaforo da semana, hein? Você acha reversível esse placar? Ah, não. Agora vai querer correr lá pra mostrar pra torcida, que é time de guerreiro, que é time... A gente não fez nenhum 6x0 no ano, não vai fazer agora. Tá aí o Marcão, São Marcos, dando declarações, sempre verdadeiro, né, Caio? Quando ele fala... O Alindo Maracanã é outro que não tem papas na língua, principalmente em assuntos relacionados ao Lisca. É, rapaz, ele lá chegou pianinho, chegou calminho, aí depois botou, fez lá uma loucura, que ele é louco mesmo, mas depois não engolimos ele, porque ele é louco mesmo, ele é doido. É por isso que ele gosta mais de louco, isso aí ficou. Ele acha bonito ser doido. Não conheço esse rapaz, rapaz, não conheço esse Lisca. Foi treinador de quê? Foi campeão de quê? Não lembro, mas foi campeão. História no Ceará que tem sou eu, ele não tem história nenhuma, não foi campeão no Ceará. Ano passado livraram aí o time, o time do rebaixamento, foi jogadores e a torcida que empurrou o time. O Lisca não é nada, pra mim não é nada, não significa nada. Não foi campeão de nada, agora eu tenho história. Só puxar aí e você vai ver a minha história, tanto no Ceará como no Sampaio Corrêa, em outros times onde eu subi, como Havaí, Vasco da Gama, Fluminense, outros times. Então, pra mim o Lisca não é nada. Tá um clima muito pesado aqui. Ah, Jojo Taldinha, até quando tá falando de superação, dá um jeito de dar uma abacalhadinha. A única pessoa capaz de mudar a minha vida ou fazer algo diferente por mim, era eu mesma. Então, assim, se eu não espelhasse em mim, né, realmente, eu posso não ser perfeita, mas não tô num Cidade Alerta, entendeu? Então, assim, a gente tem que ser espelho. Eu posso não ser perfeita, mas não tô num Cidade Alerta. E não podia faltar Hélio, o rei da TV e também da Sinceridade, Senhora Brava Nel, que poderia até ser o embaixador desse quadro aqui. Tem quatro rapazes no palco. Deixa eu ver quem são os quatro rapazes que estão no palco. Bem, o mais bonitinho aqui dos quatro é o Luiz. O resto... O primeiro lugar é o Luiz. Segundo lugar é o Rafael. Boa pinta. Terceiro lugar, o Edson. Você é o último colocado. Feio. Robson, pode ir embora. Você não agradou, Robson. Que maldade, você ficou comigo. Mas e pra você, quem foi o famoso mais sincerão que rolou no vídeo de hoje? Comenta aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei, compartilha, manda ele pra frente. Lembrando que já é uma série clássica aqui no canal de famosos sinceros. É só você clicar aqui ao lado e continuar maratona no canal 90. Eu vou ficando pra aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço. Nogue aqui. E foi! Valeu!